Sabrina, sua sem juízo Pra que você foi pular pra salvar ela? Mas como que você faz aquilo com minha mulher e mulher? Ah, mas deixa ela afogar um pouquinho, o que que tem? Eu ainda não posso Fica aqui, tá? Me espera Tá bom, vou ficar aqui? Não é perigoso não, né? O que que tá acontecendo? Calma, 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 dona G, vem pra cá Calma, dona G Ai, o que que aconteceu? Eu escutei um carro, um barulho Pois é, por que a senhora tava no meio da rua assim? A senhora tá enxergando? Estou Fui fazer uma cirurgia Nem pra você, eu não quis contar, mas Fui fazer uma cirurgia nos Estados Unidos E acabei de retornar Fiz uma cirurgia E estou enxergando tudo Inclusive O que que você tá enxergando? O que? O Igor tá de prova aqui Esteve comigo o tempo inteiro Eu acreditei em você Acreditei no seu amor E o que que você vai? Você fica com essa lampesgoia Imagina Eu sempre, olha pra mim Você se resolveu com ele Porque ele só queria seu dinheiro Essa é a verdade Eu tenho certeza E você, também queria só saber do dinheiro dele Não tem nada pra conversar Pode ficar aí cuidando das suas plantas, viu? Tchau Você tá tão bonita, gente Tchau 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 Tchau